Oi, tudo bem? Hoje começa aqui no blog, você que nos acompanha nas redes sociais e também na rede gospel de comunicação, uma série que eu espero que você goste. A gente vai falar um pouquinho do que vocês pediram sobre regras e etiqueta no relacionamento dentro do olhar cristão, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre o primeiro encontro, aquele tão esperado primeiro encontro. O primeiro encontro, quem deve pagar a conta? O homem ou a mulher? O primeiro encontro, ele é sempre muito estratégico, porque não só diz o ditado que a primeira impressão é a que fica, como é uma realidade, já comprovada em várias pesquisas que a primeira impressão que nós deixamos, ela é dificilmente substituída, né? Então, é uma grande oportunidade de você causar uma boa impressão. O fato de você colocar a sua melhor roupa, escolher um ambiente adequado, se produzir, não é que você está fingindo ser algo que você não é, não, é que você está homenageando aquela pessoa com o que você tem de melhor, né? Quando vem uma visita na nossa casa, que nós gostamos, a gente usa o nosso melhor, a melhor louça, serve o melhor chocolate que nós temos, o melhor chá. Por quê? Porque nós queremos agradar e é uma homenagem que você faz aquela visita, aquele carinho que você está recebendo. Assim também no primeiro encontro. Eu acho que o primeiro encontro, ele deve ter romance sim, né? Deve ser escolhido. Que lugar ir, né? Eu acho que tudo dentro da nossa condição, né? Você também não precisa se endividar para que a pessoa vá num primeiro encontro, mas existe sim um lugar adequado, né? Eu achei engraçado, quando eu era nova, um menino queria tomar um suco comigo e ele pediu tantas vezes que um dia eu falei Ah, tá bom, eu vou tomar. Onde é que a gente vai tomar o suco? Ele falou, ah, vamos lá no Habibs? Não dá, né? Não dá para você no primeiro encontro levar a tua namorada no Habibs. Não, que eu não coma no Habibs, enfim. Independente da propaganda do nome e da qualidade, que é boa, mas é um lugar mais para o seu dia a dia, onde você passa, faz uma refeição rápida. Então, encontrar um lugar que você possa deixar o ambiente calmo, onde tem um ambiente mais aconchegante, a luz não seja tão clara, seja mais meia-luz, que tenha uma velhinha na mesa, que tenha um ambiente mais propício para que a pessoa não se sinta tão exposta, né? E ela possa se soltar no relacionamento, porque é desconhecido para as duas pessoas, né? Então, eu acho que é importante a escolha do ambiente dessa maneira. Agora, quem deve pagar a conta, eu acho que é muito delicado, né? Eu acho que é um grande cavaleirismo, se o homem tiver condições e puder pagar a conta no primeiro encontro, eu acredito que sim, que o homem pode fazer essa gentileza para a mulher que ele está conquistando. Não que isso tenha que se perpetuar ao longo do relacionamento, porque eu acho muito natural entre amigos, no namoro, que se divida a conta sem problemas nenhum. Até porque todo mundo tem um orçamento e cada um vive dentro dele. Agora, se você vai convidar para esse primeiro encontro, você planejou, escolha um lugar em que você tenha condições, né? Já vê lá qual é o valor, vai uma vez antes, dá uma olhadinha no menu, vê qual é o valor dos pratos em média e vá preparado para oferecer esse primeiro jantar, para que você, como homem, também cause uma boa impressão do cavaleirismo, né? Eu acho que é fundamental para que haja encantamento, para que haja paixão e para que possa acender ali, né? Aquela química, aquela chama do amor, porque vai nascendo a admiração. Se você já pega no primeiro encontro, Ai, ai, mas eu não sou assim, né? Ai, eu não quero ser hipócrita, eu não vou negar minhas origens. É, tudo bem. Ninguém precisa negar as suas origens pelo fato de você buscar a sua melhor educação para respeitar e homenagear a pessoa. Então, cuidado para não vulgarizar, cuidado com as piadas que você vai fazer, os comentários, você não conhece a família da pessoa, né? Eu já vi pessoas que passaram por grandes constrangimentos fazendo piadas raciais, sobre afinidade sexual e que não sabia o contexto familiar do outro e acabou entrando numa saia justa. Então, eu acho que conversar sobre interesses mútuos, né? E ali, uma coisa que eu fazia quando eu ia sair com o Douglas, que me ajudava demais. Porque quando a gente ia sair, eu perdia completamente o assunto, eu não tinha o que conversar. Eu falava, meu Deus, quando a gente conversava no telefone, a gente conversava até de madrugada. A hora que entrava no restaurante, eu ficava tão tensa que eu não tinha o que conversar. E aí, eu comecei a fazer uma, o que em televisão a gente chama de pauta. Eu fazia uma pautinha de tudo aquilo que a gente conversava no telefone, eu via que eram os assuntos de interesse dele. Então, eu anotava assim na minha mão cinco assuntos que eu poderia voltar, né? Durante aquela conversa. E eu acho que é muito importante, no primeiro encontro, nós como mulheres, mais ouvirmos do que falarmos, né? Ouça mais. Aquele negócio de, ai, eu já vou te contar toda a minha vida sentimental, que assim, se você quiser, você fica... Vamos mais devagar aí, né? Eu acho que a gente pode se descobrir um ao outro ao longo desse conhecimento, né? Porque, de repente, pode nascer um relacionamento maravilhoso e você já jogou um balde de água fria naquele momento. E outra. E você também está expressando, sintonizando, externando algum medo e decepção amorosa. E ninguém, né? Já basta os nossos problemas emocionais, que todos nós temos. E que a gente constantemente luta para andar em equilíbrio. Ninguém quer mais uma pessoa com problema emocional para ter que equilibrar. Então, essas são minhas dicas. E olha, cuidado. Não vai se vestir como a dançarina do Chan no primeiro encontro. Pelo amor de Deus, usa uma roupa bonita, né? Que, por exemplo, né? Essa blusinha que eu estou é decente, tem um certo, né? Está ótimo, está tudo coberto, não precisa mostrar nada. Porque é importante que você também se posicione da maneira que você quer que aquela pessoa te enxergue. Né? Então, vá bonita, vá bem produzida, mas sem ser vulgar. Isso é importante. E também não queira usar muito nas cores, em cuidado. Já tive uma amiga que saiu toda de verde, o cara odiava verde. E foi a roupa que ela vestiu no primeiro encontro, né? Então, use as cores mais neutras. Porque assim você está num campo neutro, né? O preto, o branco, o bege. E as cores mais pastéis. Até porque isso não vai causar nenhuma impressão fora da que você está querendo expressar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu, Bispa Fernanda, vou ficando por aqui. Você pode curtir o canal, compartilhar. E a gente continua com a nossa série. Na próxima, o tema dessa série, a gente vai falar um pouquinho mais sobre com que roupa usar, em qual ambiente. Não, não acho assim, sim. Obrigado.